Citando Naruto na batalha de MCs Quando os MCs mandam referências do Naruto Que é um anime bem conhecido Acho que todo mundo no mínimo deve ter assistido pelo menos um episódio E bora deixar o like que o vídeo de hoje tá sinistro E quem quiser seguir lá no Instagram tá aparecendo aí na tela Tanto meu Instagram pessoal como o Instagram do canal E em breve vai ter sorteio de duas camisetas lá Quando batermos a marca de 800 mil inscritos E sem enrolação bora ver essas referências Levi vs Leozin E essa batalha foi muito massa Aconteceu na batalha do Museu Desse jeito mano não empaca Você tá numa bolha Hoje é o Museu Akatsuki Você não mataca na Aldeia da Folha O que você vai fazer Esse no terceiro round Terceiro caralho É nessa aqui que eu te bato meu amigo Eu vim da Indio Simão E você não cola na minha tribo É essa aqui a pegada Você quer colar na Aldeia da Folha É só pra escrever essa temporada É pra escrever essa temporada Mano agora não apague É pra destruir o seu sonho E te impedir de ser Hokage O que você quer ir pro nacional? Isso daí se destruindo o pé Ela sabe o que é ir pro nacional Eu não quero ir pro nacional Vê se pega essa show Antes de falar de Naruto Anime o seu flow 15 versus Refel E essa batalha o Refel tava até de cosplay Você pode vir de bandana Você sabe meu mano Que você é o mané Na verdade Você esconde o Refel Que assume um personagem Que você não é Então você sabe meu mano Que aqui é o improvisado Se a Aldeia da Folha Eu corto sua bandana Porque hoje você é linja renegado Pô Você não aguenta comigo Sabe meu mano Você aqui tá fudido Hoje na frente você tá perdido Porque Você sabe meu mano Que agora o 15 bate Hoje você trema O 15 é mais pesado Hokage da Aldeia da Folha E eles Aldeia da Seda Pô Presta atenção Sabe meu mano Que eu bato aqui Você não é MC Sabe que agora você vai cair Porque você não é da Aldeia Na verdade você não semeia Hoje eu sou gara Estilo terra E você morre Caixão de areia Você que tenta ser o Azuma Sabe que meu mano Você não tem compromisso Você não Azuma Assuma que você não é um MC Nem com Rinegan Eu preciso saber disso Porra Sabe que é meu mano Porque você sabe Parteiro que é o interior Eu sei Você sabe que eu sou sem jeito Tô batalhando com o morto Alguém invocou o Edocentei Não invocou não Quem tá aqui é pra cumprir minha missão O que eu certo que é o Bakugan Você joga Bakugan Porque pra mim você é um nerd virjão Então você tá ligado como é Que o bagulho pra você agora Não vai adiante nega Porque pra mim você é o Sassoro E o menino criado Que gosta de brincar só de boneca Não Eu não sou o Sassoro Tá ligado mano Que aqui é o argumento Você tomou no cu Porque você é o Hakus Nós sabemos que é homem Mas é uma menina por dentro Porra Sabe que essa fita Mano Você vai ter que aprender Você vai apanhar Não precisa de espelho Você sabe que eu me assemelho E hoje em dia Que você vai se fuder É porque você é o Zabuza E entende agora e escuta Ele peida no meio do tal Que ele tá no meio da névoa oculta Ah Tá ligado no cu assim Já não deu pra você nesse improvisado Ha Ha Cu Ha Ha Cu Assado Ah Essa não foi engraçada Na moral daqui eu não saio Você é otário Você sabe é cabaço Foi calmo E atenta aí Se perdeu na aldeia do raio Porra Sabe que essa fita Meu mano Sabe que aqui é sem caô Você sabe é sem complô A gente sabe meu mano Que você nem é aspirador Mas hoje você vai sentir toda a dor Não tá aguentando o sol Envolvendo o terceiro contra o seu amigo É porque a tripla é muito pesada mesmo E você não aguenta com o número de inimigo Isso que assim você sabe bem pesado Não adianta você fazer birra Você tá com o seu rabo quente E ó que você nem é um dos Uxirra Eu não sou do Tinha meu mano Sabe que agora eu te mostro uma qualidade Você não vem sozinho Você faz um clone Mas você sabe que você nem é a sombra De um MC de verdade Porra Sabe que essa fita Sabe que aqui você não aguenta Eu argumento Não tô na niva da derva sangrenta Hoje eu te mato O que você tá matando Estilo bem Eu não sou sombra de MC de verdade Pode crer que essa coisa é séria Porque a sombra Isso é você Pode ter certeza Que eu sou a própria matéria Isso Dudu vs 90 E essa batalha com certeza É a batalha mais massa Com referências de Naruto O que eu não paro Então é belo essa porra Nunca você se aceitar com o Laurenti Maru Ei Só que eu não paro E é por isso que você fica puto Você nasceu pra ser submissão Se outro me chame de Sasuke Fazendo revolução Seu bóssio rouca puto Ei Não tô nem pro garoto Quando o PC teme Você nunca treme Ótalo de fato Fala que eu fiz um pacto contigo Porra nenhuma Eu nunca assinei contrato Mas do mesmo jeito O cara é um vacilão Mano você fala que é um Sasuke Você é cara muito foda Só que tudo que você faz Você faz sob a minha direção E não é nada Liga nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra Daquilo que faz Você faz só pelo certo Senão eu vou te castigar Faz o certo Mas sabe que agora Mano eu faço a raposa toda Encontro você um sim Justa volta pro laboratório Me chama de direção real Falta a rila da folha Tu te põe junto Não peço direito Mas esse é o traço Fala pra caralho Cê é nova de oração Toro e tu fraquinho Sou um Sasuke Eu te dou um pau sem o braço Tá do mesmo jeito Mano quando eu falo O bagulho aqui é lírico Faz que você tem o seu poder Que é o visual O meu poder visual não tá aqui E está no meu espírito Hoje eu não chego Cê não vai entender Ô meu parceiro Agora cê tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo Que se foda meus laços Que me deixam fortificado Te deixam fortificado Mano Foda princesa do Naruto Nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos Porque se é raposa Você não é nada Eu me chamo de direção real Porque você é bravo aí errado Eu me chamo de direção real Do lado Meio que é grimeira do pato E tira o seu rabão de suado Vai na mesma dieta Toda vez eu tô chegando Só que eu tô desculado Cê não vai entender Fala que eu não sou Você é porra da raposa Então me explica Sabe que quem é em você É sem a porra do susano E é por isso que você é o Zerruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que te vejo Eu vou te ver Se é a porra do susano O fracote quer entrar nesse assunto De novo Enquanto você não saber Nem fazer um cone Com 12 anos Eu já usava O salto justo de fogo Refel vs Fael E essa batalha foi muito sinistra O Fael mostrou que manja muito de Naruto Então volta de Naruto Sua estrutura que se compromete Cê é mais ilude do que o Sai Substituindo a equipe 7 Então pega essa visão Conta a resposta Que eu te mato agora E faço uma pronta proposta Não é 7, é 17 Vê se pode Cê perde até com o seu celular Porque você não tá no Android Então olha só Cê leva a vaia Hoje cê tá fodido na batalha Eu tô virado no Jiraya Tá ligado mano Que hoje eu caio na gantaia Eu sou artilheiro nato Do campeonato Se é Jiraya Então te mato Porque eu sou Nagato Se é Nagato Então é fato Ele é Nagato E eu vou Nagata Aê Cê tá ligado Que isso é fato Tem a Hinata Mas onde você perde pro Hinato Esse nem existe irmão Tá ligado mano Eu faço a improvisação Nem não me entende De Naruto Não proceder Tá puto Porque teu filho É mais foda do que você Graças a Deus Ele vai ser foda filhinho Porque eu só tô pra ele Trilhando o caminho Então Cê tá ligado Cê tá osso Meu filho vai ter vida boa Pra valer do meu esforço Resposta foi até legal Cê tá ligado mano Que você é um animal Agora eu faço minha frase Aqui você é só um gay Enquanto o faio é Hokage Cê é Hokage não 70 Cê tá ligado Não orienta Sua rima com certeza Cê quis colocar Seu nome de Sakura Porque no fundo Você pensa que Cê é uma cerejeira Nicolas vs Neo E aconteceu na batalha da aldeia Porque eu tô em São Paulo Capital da vaidade Nicolas volta da Silva Lome completo Freestyle é só metade O bagulho é sério Tranquilão Té dinamite Mas hoje eu que faço Tô explosão Então tá tranquilo Mas eu te explodo Metade Mas com força de vontade Eu consigo fazer o dobro Então fica tranquilo Já era né supla Pois Valtinho da Silva chega Finalizando sua dupla Bagulho é sério Tô é playboy do iPhone Cê se multiplica em dois Eu mato tu e o teu clone O bagulho é doido Perma da Ciclone Pra tu ver vagabundo Que na tua vida eu sou um fone Só que na verdade Olha como eu vou Freestyle de verdade A rima não degringolou Não era meu clone Eu seu cuzão Te ataquei depois Porque eu sei fazer o jutsu De substituição Olha aí mansu Na moral Cê sabe Substituição Em cima do instrumental Mano sabe que essa é a tua escolha Pedada no teu cu Vai pra fora Jutsu lendário da folha É o lendário da folha Mas eu te mato agora Pois essa é minha escolha Então tá tranquilo nesse corpo Sou tipo Naruto Vim do nada Com as minhas rimas Hoje eu vou chegar no topo Vai chegar no topo Eu sou professor Então sou mais apelão Raposa com o Susanoo O bagulho é doido Tá ligado o cara Eu sou tipo o Gai Hoje eu vou assassinar o Madara Não Assina o Madara Eu te matei Sobrevive ele Com o Edo Tensei A ritmo É diferente agora Assim Pois o Hokage do Rio Grande do Sul Acabou de matar um Chunin E o vídeo de hoje foi esse família Espero que tenham gostado Citando o Naruto nas batalhas Que é um dos animes mais conhecidos Em todo o mundo E com certeza você deve conhecer Se você não conhece Assiste um episódio Que você vai gostar muito E até o próximo vídeo Tamo junto Tchau Tchau Tchau